As unidades da Rede Estadual de Saúde começaram nesta segunda-feira a vacinação para o público da primeira etapa da 23ª Campanha de Vacinação contra a Gripe. É muito importante essa preocupação do governo com as crianças, né? Eu espero que prolongue, porque as crianças têm... a gente tem que ter esse cuidado com as crianças, sabe? É o futuro do nosso Brasil, né? E essa questão da vacinação, da imunização, é a forma mais efetiva que a gente conhece de prevenir as doenças. E é muito bom isso. Estou aqui muito feliz com o meu filho e graças a Deus que nós vamos conseguir vacinar hoje aqui. O objetivo é vacinar em todo o estado 2,3 milhões de pessoas. A previsão é que o Maranhão receba aproximadamente 2,4 milhões de doses. Neste ano, o Ministério da Saúde dividiu a campanha em três etapas e estipulou como meta vacinar até 90% das pessoas de cada grupo prioritário. No ano passado, o Maranhão encontrou os estados que mais vacinaram no país. A nossa meta para este ano é vacinar pelo menos 2 milhões de pessoas. A vacinação vai se dividir em três fases, mas durante 15 semanas. Isso quer dizer que durante mais de quatro meses a gente vai ter aí vacina chegando. Não precisa todo mundo se agoniar para vacinar no primeiro dia. A gente tem vacinação já a partir de hoje. O primeiro público-alvo vai ser gestante, puérpera, ou seja, mãe que terminou de ter bebê, crianças de seis meses a seis anos, profissionais de saúde e indígenas. A campanha foi dividida em três etapas. De 12 de abril a 10 de maio, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores de saúde. De 11 de maio a 8 de junho, a segunda etapa, são vacinados idosos com 60 anos ou mais, professores de escolas públicas e privadas. De 9 de junho a 9 de julho, na terceira etapa, pessoas portadoras de comorbidades, deficientes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, de passageiro urbano e de longo percurso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Agora, vamos ao passo a passo. Obrigado.